Música Estejamos todos em paz. É com alegria que a gente retorna aqui ao Chico Xavier, ver novas pessoas na plateia. Isso mostra que a doutrina está criando novos adeptos, pessoas que gostam de estudar o Espiritismo. E a doutrina dos Espíritos é aquela ciência que diz que a gente só a compreende se viermos estudar. E as palestras espíritas normalmente são temas de estudo, de aprofundamento do estudo do Espiritismo. E o estudo do Espiritismo toca a cada instante o nosso dia a dia. Seja na vida em família, seja na vida em trabalho, seja na vida com os amigos, seja na vida conosco mesmo. E um dos temas que a doutrina espírita nos traz para a reflexão e estudo é o Consolador, o Cristo que consola. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Quem traz inicialmente esse tema ao nosso conhecimento é exatamente um dos evangelistas chamado de Mateus. E Mateus escreve assim, Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então está lá escrito em Mateus no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30. Ora, quando é que Mateus disse, escreveu essa passagem com Jesus? O que era que estava acontecendo naquele instante? O que é que estava acontecendo naquele instante para que Jesus pronunciasse essas palavras? Quando a gente vai ao contexto histórico, Jesus estava se reunindo com os seus emissários, com os seus apóstolos. Nós comumente entendemos que Jesus tinha somente 12 apóstolos. Mas nesse momento em que Jesus pronuncia essas palavras, ele estava reunido com mais 72 além dos 12. Naquele instante existiam 84 pessoas em redor de Jesus e esses 72 emissários, eles estavam vindo de missões onde tinham ido pregar a nova mensagem. Tinham ido demonstrar a força do ensinamento de Jesus. Onde eles diziam que os espíritos, inclusive, eram subjugados a essa nova lição de amor. E Jesus, vindo àquele grupo que ali chegava e de distâncias, eles estavam, assim, cansados, eles estavam, apesar de sobrecarregados, felizes. E aí Jesus pronuncia essas palavras, vinde a mim todos vós. Mas aquele contexto da época resumia-se a um grupo pequeno de pessoas. Hoje nós temos que estudar o Evangelho, mas vivendo o nosso momento. A mensagem que Jesus nos passa através do Espiritismo é uma mensagem que não tem época específica. Ela não serve só para o passado. Ela é presente. E também futuro. Ora, se Jesus nos chama a atenção, nos chama a atenção, dizendo-nos que se nós estivermos necessitados de alguma coisa, procuremos o Mestre. Procuremos para que a gente possa ser atendido. Então, o que Jesus faz nesse instante é convocar-nos a todos nós no sentido no sentido da última, digamos assim, do último alento. Quando a gente não tiver mais a quem recorrer. Porque normalmente a gente primeiro vai recorrer aos familiares, depois aos amigos, depois aos conhecidos. Mas Jesus diz vinde a mim. Vinde a mim. Unificai-vos comigo. Unificai-vos comigo. Um dos problemas maiores que nós questionamos é como é que eu vou procurar Jesus. Como é que eu vou chegar até Jesus. Ele diz que eu posso ir para Ele. Não é que Jesus venha para a gente. Ele nunca saiu de junto da gente. O problema é que eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso estar nessa sintonia. E Jesus começa a dizer, e Jesus começa a dizer, olha, venha para mim, fique junto de mim, todos aqueles que estiverem cansados do mundo. tem determinados momentos da vida da gente que a única coisa que a gente quer é sair desse mundo. É fugir dessa situação. sobrecarregados de aflição, cheio de dores, exausto das lutas, cheios de sofrimento. Jesus diz, unam-se a mim e se sentirão aliviados. Mas, poxa vida, só nesse sentido, será que não tem outra maneira de eu me encontrar com Jesus que não seja através desse cansaço, desse sofrimento, desta sobrecarga? Será que não tem outra forma? Se eu conseguir, no momento da minha maior dificuldade, ligar o meu pensamento ao Cristo, as suas palavras me dizem e com certeza se efetivarão, ficarão aliviados, repousados, pacificados e felizes na paz de Jesus. E alguém pode dizer, mas, como é que eu posso compreender que eu amo Jesus? Como é que eu posso compreender que eu amo Jesus? Constantemente, em nosso derredor, vão aparecer, além das dores, as coisas que nós buscamos, efetivamente, sem estarmos preocupados com se Jesus está ali presente, se meu coração está feliz com a presença de Jesus ou não. Porque sempre é colocado em nosso caminho o conforto. quem é que não quer um lar confortável? Uma cadeira confortável para sentar, assistir um bom filme, ver uma partida de futebol, assistir uma novela. Quem é que não gosta de ter bens, de conquistar riquezas, de ter prazeres, ter fama, ter muito conhecimento, ganhar uma medalha nas Olimpíadas, de preferência de ouro, para poder ter a glória? Quem é que não gostaria de ser um artista, de estar trabalhando como sendo líder de uma religião? todos os dias essas coisas estão a nosso derredor. Nós sempre estamos procurando essas situações. Quantas vezes a gente vem aqui no centro para buscar um auxílio que não esteja refletido nesses bens, no conforto, na riqueza, nos prazeres, na fama? Nesse momento é que Jesus diz para a gente, olha, se vocês amam essas coisas mais do que a mim, encontrarão muita dor e muito sofrimento. Se vocês amam mais as riquezas, os prazeres, a fama, mais do que a mim, irão se sentir muito dolorido. Porque essas coisas são do mundo e são passageiras. Não é que eu não possa ter fama, riqueza, bens, querer conforto, não é nada disso. Eu apenas tenho que compreender que essas coisas são passageiras. São passageiras. e que estão dispostas e disponíveis para todas as pessoas que compreendam que o processo de evolução espiritual, o processo de evolução espiritual é sociável. Eu tenho que aprender a viver na sociedade com pessoas que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim, mas que têm as mesmas necessidades que eu. E nesse conflito de necessidades é que vem exatamente o que mais nos perturba, o que mais nos perturbam, que é a dor e o sofrimento. A gente dizendo assim, pensando que Jesus ao nos consolar vai nos tirar todas essas responsabilidades da dor e do sofrimento que existe no nosso dia a dia, se nós pensamos assim, nós estaremos equivocados. E talvez a gente não acredite mais nessa coisa de Jesus poder fazer aquilo, não poder mais fazer aquilo ou outro, porque eu peço muito a Jesus determinadas coisas e parece que nada acontece. Ou, quando acontece, acontece de uma forma diferente. Então, Jesus, quando traz a sua mensagem consoladora, Jesus, quando se apresenta-nos como consolador, que ele diz, vinde a mim se quiseres ser consolado, ele não vai tirar a nossa responsabilidade, não vai retirar os nossos deveres, ou que deveremos ser felizes e abandonar os nossos compromissos e buscar só curtir a vida. Às vezes, a gente pede a Jesus, o Senhor me deu uma felicidade agora, essas coisas agora são tão ruins, eu briguei com minha família, os vizinhos já não gostam mais de mim, ou eu não gosto mais dele, e eu vi aqui no Evangelho que se eu for até onde o Senhor está, eu vou ficar aliviado. Mas a promessa do consolo de Jesus não é essa. A consolação que Jesus nos dá não é nos afastarmos de nossas responsabilidades, de nosso aprendizado. Há um detalhe comum naqueles que estão vivendo num planeta de provas e expiações. nós precisamos aprender quem nós somos. Precisamos aprender a evoluir. O processo evolutivo é um processo semelhante a uma escola, onde você vai galgando conhecimento a partir do instante que você exercita determinados conhecimentos que são aprendidos a cada etapa. O processo de evolução é semelhante. O problema está exatamente nesse aprendizado. Então, quando Jesus nos chama dizendo se eu estiver cansado do mundo, posso procurá-lo, esse consolo que Jesus nos oferece é ligar-nos ao dever, às nossas responsabilidades com a consciência de que isso que nós estamos sentindo como sendo sofrimento passa. Quando a gente aprender a lição, o que vai ficar é exatamente a iluminação do conhecimento. Aquilo que nós aprendemos com aquela dificuldade que nós estamos passando. por isso que é tão importante a gente analisar o contexto que nós estamos vivendo. O que é que está acontecendo conosco? Porque onde mais dói é onde nós precisamos aprender. A dor que dói mais em nossa vida é esta dor, é este ponto, é este meio que nós precisamos aprender para a gente se modificar. A gente pode até perguntar, será que é através do sofrimento na verdade que a gente vai aprender? O nosso Chico Xavier escreve um poemazinho lá de Cassimiro da Cunha que diz assim Sofres, espera e confia não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. É nesse instante em que a dor do mundo dói tanto em nosso coração, dói tanto em nós que a gente precisa ter a certeza de que Jesus está disponível para nos consolar. e o consolo meus irmãos e minhas irmãs é exatamente aquele momento de reflexão que nós iremos ter junto do Mestre para encontrarmos a saída. Para entendermos realmente o que é que a gente precisa e deve fazer para que aquela dor nos oriente para que aquela dor que parece irresistível somente naquele momento de paz com Jesus eu vou encontrar o objetivo dessa dor. E aí reconfortado energizado eu volte ao mundo com a certeza de que o Mestre estará sempre que eu for até ele e é necessário que nós caminhemos para Jesus ou seja eu preciso além de ter toda essa dor em meu derredor o esforço de ir até o Mestre mesmo doendo muito mesmo doendo muito o meu coração deve ser sempre sensível ao bem a dor não tem o papel de punir a dor que nós sentimos no mundo a dor que cada um da gente sente tem o papel de educar nós somos educados pela dor a gente pode até dizer assim será que só existe a dor no mundo a dor bem compreendida gera o espírito experiência maturidade e evolução somente maduros ou seja somente experimentados temos a oportunidade de entender que os desafios sedimentam nossas conquistas morais e aí esses desafios meus irmãos e minhas irmãs acontecem exatamente pela nossa convivência no dia a dia e principalmente aquela convivência que nos diz que a gente precisa aprender com as diferenças precisamos aprender com os diferentes mas por que com os diferentes não era melhor aprendermos com os iguais como é que eu vou conseguir conviver com alguém que seja igual a mim vocês já experimentaram aí por volta assim de um minuto alguém fazendo exatamente o que você faz repetindo exatamente da mesma forma que você faz sendo na verdade um espelho já pensaram nisso a gente às vezes vê num programa de televisão como sendo uma brincadeira na maioria das vezes uma brincadeira até jocosa da raiva a pessoa começou a me imitar olha eu explodo na hora por isso que a gente precisa aprender a conviver com as diferenças talvez no nosso estágio evolutivo nós ainda não consigamos viver conosco mesmo e nós até que vemos a gente lá fora quando a gente identifica nas pessoas as qualidades e os defeitos quando nós identificamos no outro as qualidades e os defeitos são as qualidades e os defeitos que nós temos não é a qualidade e o defeito do outro é aquilo que eu compreendo nós exercitamos do lado de fora a compreensão do que nós temos do lado de dentro é um processo de simbologia do conhecimento que eu tenho eu jamais vou dizer que uma pessoa é chata sem que eu tenha sido eu jamais vou dizer que uma pessoa é bondosa sem jamais eu ter sido bondoso porque eu necessito experimentar o nosso conhecimento ele vai evoluindo a partir da experimentação e só sabe aquele que experimentou o ideal seria que nós aprendêssemos com os exemplos para que a gente não precisasse sofrer mas infelizmente ou felizmente nós só vamos aprender com o modelo experimental aí eu começo a dizer não mas eu não preciso disso não porque eu peço sempre a Deus paciência ora quando a gente vai pedir paciência onde é que nós vamos aprender que conquistamos a paciência é entre as pessoas que gostam da gente que concordam com a gente ou vai ser exatamente onde a pessoa não concorda comigo onde as pessoas pisam no meu calo constantemente onde as pessoas não tem a menor empatia a virtude ela requer uma prova a virtude ela requer uma experimentação e eu só posso fazer isso num ambiente que é diferente daquela que a gente pede não é as vezes a gente pede aí uma assim está chegando onze e meia próximo de meio dia e nós temos as crianças na escola e naquele momento a criança vai chegar e a gente pede logo paciência a Deus faz logo uma prece senhor me ajude tomara que essa menina chegue em casa tranquila sem problema nenhum para que o almoço seja bom aí daqui a pouco chega o menino ou a menina aí já chega cheguei mamãe aí a primeira coisa que faz é jogar o tênis em cima do sofá que a mãe tinha limpado agora há pouco tinha chovido e o que é que aconteceu com o tênis melado de lama foi colocado em cima do sofá a mãe pediu paciência e a paciência para ser exercitada veio exatamente em forma de um tênis sujo de lama jogado em cima do sofá que tinha acabado de ser limpo e o que é que a gente faz se desespera aí diz logo Deus não ouviu minha prece eu pedi paciência e o menino chegou fazendo isso a virtude é exatamente assim ela é conquistada nesse nível num nível diferente num nível diferente para eu poder exercitar realmente aquilo que é necessário ou eu quero aprender a ser benevolente eu vou ser benevolente aonde? no lugar que as pessoas reconhecem meu trabalho no lugar onde eu chego e o pessoal diz ah você é a pessoa melhor que tem no mundo primeiro Deus depois de você ou será num local onde a gente não tem o menor reconhecimento aí quando a gente começa a refletir sobre o assunto a gente vai começar a ver que aquelas discussões em família dentro de casa é o melhor momento que a gente tem para se modificar porque aquelas discussões que me tocam profundamente e que eu digo assim você não está vendo eu sei que está certo eu sei que você está errado e você não está certo porque você não está se modificando exatamente no momento em que as coisas estão te tocando profundamente e se esse processo é repetitivo acontece todo dia todo instante e eu de repente eu digo para mim estou cansado disso aqui agora não tem mais jeito vamos embora aí eu tenho que me lembrar da lição de Jesus é nesse momento meu irmão e minha irmã que eu tenho que procurá-lo porque eu não encontrei nas lições do dia a dia o modelo necessário para eu me modificar aí Jesus diz vem agora chega aqui senta junto de mim senta aqui vou colocar minha mão no seu ombro e você vai se sentir aliviado mas assim que você descansar vai voltar para a luta não pensa que é para ficar aqui não que história é essa imagina esse local aqui tão pequeno caberia o mundo todo aqui acabou a responsabilidade das pessoas você no instante mágico fez uma prece e sumiu tudo não você vai ser atendido no seu chamamento mas vai ter que voltar vai ter que aprender aprender aprendendo experimentando então é no momento das dificuldades que as virtudes sedimentam o coração sedimentar o coração quer dizer que a partir de então eu vou agir espontaneamente sabendo que cada um vai aprendendo a seu tempo cada um de nós tem um ângulo de visão que lhe é muito próprio imaginem só se todos estivéssemos aqui quem é que estaria ali eu tenho um ângulo de ver eu estou vendo vocês e a cada posição onde vocês se encontram estão me vendo e cada um vendo por um ângulo diferente porque a partir do instante que nós estamos comentando as ideias vão surgindo em nossa mente e vão afetando inclusive o nível da realidade e a realidade passa a ser a interpretação que eu tenho sobre aquilo que está me tocando nesse exato instante muitos espíritas acham que toda dor é karma toda dor é prova ou é expiação a gente diz logo está sentindo dor ou está expiando você está expiando o que? olha você precisa provar esse momento mas a dor ela é mais do que isso ela pode ser expiação pode ser prova mas a dor é um desafio a dor é um auxílio a dor é uma missão porque a dor ensina a dor ensina e no instante que você disser para você mesmo eu não quero mais passar por isso eu não preciso mais aprender porque agora eu já sei depois que você volta do conforto que o mestre lhe oferece aí você compreende onde deveria ter melhorado a dor é semelhante a experimentação que cada um da gente já teve vocês se lembram como era que fazia as letras no início da alfabetização quando começaram a escrever pela primeira vez lá com 4 ou 5 anos 6 anos se lembram como é que fazia a força que colocava no papel como é que segurava o lápis como era que a professora o dia bota sua mão para cá ajeite ali faça aqui a gente não se lembra mais disso porque nós aprendemos e agora quando a gente manda faz o ar você nem precisa pensar como fazer você apenas faz espontaneamente sem nenhum processo de pensar como escolher fazer ou como não escolher porque experimentou aprendeu do mesmo jeito é a dor que acontece em nós a dor ensina e aí a pergunta que eu sei que já me fizeram dali eu vou responder agora só vamos aprender com a dor é somente a dor é somente pela dor que a gente aprende não não é somente pela dor que a gente aprende mas no estágio evolutivo que nós nos encontramos não tem nada melhor do que a dor não tem nada melhor do que a dor o que é que nos faz de vez em quando procurar aliando pra gente conversar com ele o que é que faz com que a gente venha aqui pra o Chico Xavier a maioria das vezes na maioria das vezes num percentual altíssimo é a dor está doendo Leandro está doendo aqui Leandro o que é que eu faço pra que essa dor vá embora a melhor coisa do mundo é que a dor não vá antes que a gente aprenda a melhor coisa é que ela não vá mas eu preciso compreender às vezes ela é tão grande às vezes ela é tão grande que eu fico perdido eu não tenho como me encontrar com aquilo a não ser que venha um esclarecimento olha você precisa aprender a passar por isso mas dói muito a dor ensina a dor ensina e é o elemento fundamental para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos Jesus diz lá no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 5 bem aventurados os aflitos porque eles serão consolados essa aflição que a gente tem de de não compreender o que é que está acontecendo de que todo mundo está errado e somente eu estou certo como é que eu vim nascer numa família onde ninguém olha ninguém se comparece comigo é todo mundo diferente essa história está errada não escolhi esse negócio de vir morar numa família tão diferente da minha será será que não escolheu será que naquele momento você disse assim eu quero exercitar a paciência com as outras pessoas eu quero exercitar a gratidão eu quero exercitar a compreensão e se dispõe a vir no meio de pessoas que outra vez nem estavam lá juntos são pessoas distintas pensam diferente de mim eu não sei como é que uma pessoa dessa consegue viver no mundo sem ver as coisas que eu vejo repetindo assim olha nós somos os únicos a vermos com os nossos olhos não tem jeito Jesus nos orienta dizendo assim quer ver com o olhar do outro claro que eu quero senhor então receba de volta aquilo que você dá faça o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse receba aquilo que você dá e é assim então quer dizer que eu se eu quiser receber flores eu vou dar flores se eu quiser receber uma pedra de volta eu vou dar pedra exatamente assim aquilo que você doa você recebe por isso que eu tenho que aprender aos poucos aos poucos porque a natureza agora está tranquilo né agora dá até para a gente enfrentar um bocado das dificuldades que nós chegamos aqui trazendo não é não já dá para a gente olha que coisa boa mas no momento que nós vamos enfrentar essa dificuldade a gente perde o caminho a gente perde o caminho porque a experimentação parece ser maior mais terrível do que o que eu posso aguentar aí Jesus diz não se você quiser experimentar no processo de evolução lembre-se meu jugo é suave meu fardo é leve está lá na lição meu jugo é suave vocês sabem o que quer dizer jugo? eu não sei se por aqui ainda passa aquele pessoal levando os bois para o matador ou para a fazenda jugo é aquele o cipó de boi aquele que a gente bate no bicho para botar ele aquilo é um jugo mas Jesus diz meu jugo é suave quem já viu uma lapada de cipó de boi ser suave aquilo dói aquilo queima machuca mas o jugo de Jesus é diferente parece machucar mas não machuca um fardo um fardo é pesado bota um fardo nas costas ou na cabeça e Jesus diz que o fardo dele é leve como um fardo pode ser leve que história é essa? então Jesus nos chama a atenção para o jugo e o fardo que são dois momentos de nós mesmos o jugo está contido nas leis de Deus se eu estiver consciente das leis de Deus e para nós no nosso estágio que nós nos encontramos eu não preciso decorar todas as leis da natureza porque nós não sabemos mas Jesus resume para todos nós para todos nós esse jugo ele diz assim amarás a Deus de toda a tua força não é? de todo o teu entendimento de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo esse jugo é suave porque está está todo centrado na lei de amor está todo fixado pelo amor amas ao próximo como a ti mesmo e se fizeres isso amarás a Deus como a gente como a gente às vezes não compreende como Jesus falava ele tinha palavras belíssimas ninguém jamais falou como Jesus falou porque ele pegava aquelas palavras que era comum na época como o jugo que era coisa ruim pesada os judeus diziam o jugo da carne porque eles sabiam da reencarnação o jugo da carne é complicado nós estamos presos entre aspas a um corpo porque nós ainda não compreendemos que somos espíritos mantemos ainda a individualidade como sendo um corpo faz parte do processo de evolução quando a gente compreender quando nós compreendemos que somos espíritos esses corpos que nós utilizamos não serão tão pesados porque ele já terá uma consciência maior o fardo de Jesus está na aplicação da lei de Deus segundo a nossa consciência então esse fardo é realmente leve é leve porque eu vou ter que fazer para o outro o que eu receberia de volta se eu der um grito em alguém vou receber um grito de volta se eu fizer o bem para alguém vou receber o bem de volta então o jugo e o fardo eles são condizentes com a nossa consciência por isso que é importante o estudo básico da doutrina dos espíritos porque esse estudo vai nos envolvendo aos poucos vai clarificando a nossa mente ampliando a nossa consciência que com a inteligência que nós temos cria um mecanismo de amplificação constante eu sou inteligente amplio a consciência a consciência amplia a inteligência e nós vamos caminhando nesse processo evolutivo a doutrina espírita não vê a dor como sendo algo ruim a doutrina dos espíritos não vê a dor como sendo algo ruim repetindo a dor para a doutrina dos espíritos nos ensina como lá nos dois capítulos do evangelho segundo o espiritismo o capítulo 5 e o capítulo 6 no evangelho o capítulo 5 e 6 nos encorajam dizendo para a gente olha diante da dor é preciso ter coragem para aprender a nos modificarmos com esse processo doloroso dizemos onde estiver doendo onde doer mais é ali que nós precisamos nos modificar e prestem bastante atenção a dor não é para o outro não a dor é para mim mesmo o processo de consciência moral é individual quizá podêssemos aprender coletivamente até seria bom se coletivamente aqui Leandro se mudou e todo mundo se muda mas a compreensão começa em mim e a consciência ampliada ela é ampliada em mim então a dor é um processo de aprimoramento espiritual quando você aprende com a dor quem já aprendeu com alguma dor se nós perguntarmos como era essa dor que você sentia não tem mais como você relacionar porque o sofrimento desaparece vem exatamente o aprendizado exatamente o aprendizado você pode até dizer poxa vida eu acho que eu já sofri por não compreender isso hoje não sofro mais mas como era que você sofria não sei não sei porque não tem mais palavras para dizer aquilo que eu já processei que eu já experimentei que eu já aprendi aí a gente quando a gente fala no processo de dor a gente vai dizer assim será que nós somos cristais será que a gente é como uma taça de cristal não aguenta nada aquela tacinha de cristal se bater um pouquinho mais forte se esfarela normalmente assim no espiritismo nós temos muitos cristais de melindre os cristais de melindre melindrou quebrou será que Deus nos faria como se fôssemos cristais frágeis para não aguentar absolutamente nada de que serviria esse processo de evolução se a cada momento a gente fosse quebrado partido se nós não tivéssemos condições de irmos adiante ou será como Emmanuel diz somos um diamante bruto que Deus vai lapidando pois o diamante aguenta ou é formado por uma pressão e por um calor intenso o diamante é uma das joias mais bonitas todo mundo quer ter um anel de diamante um colar de diamante algo assim mas o diamante quando foi preparado foi preparado sobre uma pressão intensa então as melhores os melhores processos evolutivos nascem exatamente da compreensão da dor que nós passamos embora a gente pense que não tem ninguém no mundo que sofra como a gente está sofrendo a nossa dor vai ser a maior dor do mundo ninguém tem a dor que eu tenho nem sente a dor que eu sinto exatamente por isso porque eu preciso aprender pelas minhas necessidades de evoluir nós temos as vezes uma dificuldade de compreensão entre dois elementos que são distintos eu preciso saber quem sou todos nós precisamos saber quem somos mas na maioria das vezes nós nos confundimos com outro termo existe existe o eu e existe o ego existe o eu e o ego e são coisas distintas o eu é o espírito é a força crística que todos nós temos e que carregamos e que a gente só vai descobrir a partir desse processo de lapidação que começa na verdade com a dor mas existe a outra que é o ego e o ego é a personalidade o ego está no corpo que nós vestimos as vezes tem pessoas que dizem olha eu tenho a personalidade forte quando morrer a personalidade desaparece e quem tem personalidade forte morre não é quando a gente diz que tem personalidade forte só morre quem tem personalidade forte aí ninguém quer ter mais personalidade forte exatamente para não morrer mas a personalidade é algo que impede nos de cumprir de cumprir a consciência mas assim como assim todos nós indistintamente sabemos o que é certo e o que é errado todos nós a doutrina dos espíritos nos diz que nós carregamos em nossa consciência as leis de Deus a gente pode até não saber explicitá-la dizer olha Deus fez isso Deus fez aquilo Deus faz dessa forma Deus age assim mas essa consciência nos diz se nós estamos fazendo certo ou errado antes de tomarmos a decisão nós sabemos se é certo ou se é errado nós sabemos isso mas tem uma coisa que nos impede de exercitarmos essa consciência livremente é a chamada personalidade é o ego que dá origem ao egoísmo a manutenção a minha manutenção como sendo a coisa mais especial do mundo às vezes a gente tem a necessidade na consciência de praticarmos o bem mas o ego diz assim vai ser besta que é isso tu vai fazer esse negócio aí o pessoal vai chamar tu de besta faça isso não aí você toma o impulso da personalidade egóica e não faz o que a consciência lhe diz para fazer às vezes a gente está em casa saiu da campanha do aquilo tem campanha do aquilo leandro por aqui a gente chega em casa da campanha do aquilo andou a cidade chega lá meio estupiada ainda não pode dar mais um passo as batatas da perna estão doídas estão coziando aí quando a gente entra para descansar um pouquinho chega alguém bate na porta da gente diz assim olha eu queria tanto falar contigo agora tem um negócio para a gente conversar aí diz agora não posso estou tão cansado olha estou arrasado vem mais tarde e a gente perdeu a oportunidade de exercitar algo bom de dizer ao ego que quem manda sou eu é o eu que manda o eu é espírito o espírito não fica cansado o espírito não cansa nunca e através dessas ações que deixam a personalidade de lado que a gente vai começando a compreender que as dores do corpo não são as dores do espírito e que o corpo não é maior que o espírito embora eu precise prestar ao corpo as necessidades que ele tem as limitações que o corpo tem não dá para eu atravessar a parede se não tiver uma porta aberta na parede o corpo vai ficar desenhado ali na parede eu vou sujar a parede e não vou conseguir atravessar claro que não mas se eu quiser aprender a qualidade do espírito que eu sou eu vou ter que superar as condições do ego dizendo sempre nós estamos na encarnação que nós necessitamos para evoluir e é através dessa encarnação que a gente toma consciência de que é espírito toma consciência de que é espírito e se nós compreendermos a lição de Jesus do vem a mim naquele momento crístico de acomodação naquele momento crístico de consolação eu vou ter a noção de que sou espírito e que o espírito é imortal e que não são as necessidades orgânicas as necessidades do corpo que irão se sobrepor às necessidades de evolução espiritual mas aí eu irei compreender as necessidades do corpo atendê-las atendê-las com a igualdade com a necessidade não mais nem menos porque ainda no estágio evolutivo eu tenho que aprender a cuidar do corpo assim como eu cuido do espírito então o espírito de verdade lá no capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo diz amai-vos e instruir-vos o amor vem em primeiro porque o amor é uma condição essencial do espírito a instrução virá em seguida porque a gente se instrui nesse mundo na convivência com as diferenças a instrução se dá assim e quando eu começo a conciliar a instrução com o amor ele se amplia e ele passa em vez do amor egoísta do amor do ego ao amor sem distinção ao amor sem distinção diz um um sábio chinês assim se você pensa que ama alguém ame outras dez pessoas igualmente e depois ame mais dez e depois mais dez igualmente se você conseguir ampliar para todas as pessoas aí você vai saber que é amor se não é mero egoísmo às vezes no atendimento fraterno chega aquelas viúvas chorosas o marido morreu recentemente aquela coisa toda aí quando chega lá e diz olha meu marido assim assim olha o seu marido era aquele que usava óculos tinha o cabelo estirado gostava de uma camisa listada é olha ele está junto com a senhora está ali acompanhando ah meu Deus tira essa coisa daqui que eu tenho medo de fantasma tinha amor mas era o amor do egoísmo era o amor que queria somente aquele aquele boneco de barro que acompanhava e se movia por alguma coisa e não era o amor da relação espiritual que não tem distância né que não tem ligação somente física orgânica é a ligação da afetividade que vai além das necessidades físicas o amor verticaliza a criatura na conexão com o criador é a viga mestra o eixo da terra ao infinito posso aprender com a personalidade a amar pode nós estamos aqui na intenção de exercitarmos o amor o amor se aprende o amor se aprende pela prática a prática constante do amor é que me leva ao processo de evolução mais facilitado repetindo Jesus o Cristo consolador ele nos traz a lei de amor como sendo essencial ao processo de evolução se eu conseguir num planeta de provas e expiações aprender pelo amor ótimo ele tem uma passagem que diz assim felizes daqueles que não viram que não precisaram que não necessitaram experimentar e evoluíram e acreditaram que era possível evoluir mas a doutrina dos espíritos ainda nos diz que é através da dor que nós vamos nos educar Allan Kardec ele traz no evangelho algumas lições que Jesus ensina e dá uma visão do espiritismo a essas lições se eu não entender meu reino não é desse mundo há muitas moradas na casa de meu pai se eu não compreender isso com a perspectiva que a doutrina dos espíritos nos traz eu não vou entender o processo da dor num planeta de provas e expiações não vou compreender que a dor que eu estou sentindo é algo necessário para o aprendizado evolutivo do espírito daí a necessidade do estudo constante da doutrina dos espíritos muitas vezes nós estamos andando em círculos reencarnação e reencarnação aprendendo somente a juntar tesouros mas diferente daqueles tesouros que Jesus nos disse junte o tesouro que o ladrão não rouba a ferrugem não destrói ninguém consegue destruir junte o tesouro do conhecimento junte o tesouro do amor porque você pode doar esse tesouro completamente para outras pessoas e não perder absolutamente nada do tesouro que você tem quando chega o momento de abandonarmos esses tesouros que a gente conquista que a gente não deixa para trás eu não sei se a gente se por aqui quando a gente desencarna quando a gente morre leva os bens que a gente tem junto leva não não vai só a pessoa deitada num caixão não leva o carro nem a casa nadinha poxa vida é muito ruim assim não é não a gente vai deixar esse negócio todinho para quem se nós não compreendermos na verdade essa essência do espírito isso é extremamente complicado é extremamente doloroso quando a gente precisar viver esse jejum emocional e essas posses meus irmãos e minhas irmãs alimentam ao ego mesmo não é que a gente não deva ter não é impróprio ter esse carro ter uma casa boa uma televisão a ilcd de 200 polegadas 3d não é o problema é que a gente tem que compreender que esses são bens passageiros e se se vir para alimentar nos do ponto de vista espiritual ótimo utilizemos a tecnologia está aí para isso as coisas a evolução do processo de vida na humanidade estão aí exatamente para isso para acompanhar a evolução do espírito mas não vamos entender como um sofrimento a perda desses bens porque cedo ou tarde como a gente não sabe quanto tempo é que a gente vai viver aqui no planeta não é se vai ser daqui a 200 anos 150 anos 2 horas daqui a pouco a gente não sabe nós não sabemos esse é um processo que ainda nos falta a compreensão uns morrem no momento que nascem outros com cento e tantos anos 200 anos mas eu tenho que compreender que os bens que eu estou conquistando durante essa passagem não poderão me trazer sofrimento senão não vou aprender a viver com eles né nosso sentido ou nos sentindo abandonados a gente às vezes pensa que Deus está castigando quando na verdade o processo é porque Jesus está num amplo trabalho de ligação conosco então todo esse modelo de compreensão que nos falta essa dor que nos toca tão profundamente que parece que nada mais está em nosso auxílio não é? a gente diz assim ah Deus Deus não está nem aí comigo é nesse momento que a palavra do mestre tem que nos tocar o coração vinde a mim eu estou aqui estou me juntando com você para juntos compreendermos o que é que está acontecendo o espiritismo nos traz o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem para onde vai porque está na terra traz a lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e mais ainda nos traz a consolação porque quem conhece quem conhece se consola se conforta e aí tem no coração a verdadeira fé e a esperança através do aprendizado através desse estudo diz o espírito de verdade no evangelho segundo o espiritismo em verdade vos digo os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem amados instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana mesmo nesse processo de dor e sofrimento que nós estamos carregando diariamente mesmo nesse processo que parece não ter solução nenhuma a gente precisa estar auxiliando aqueles que nos buscam o necessário aqueles que estão sempre em nosso derredor buscando o nosso auxílio seja através dos pensamentos os irmãos desencarnados que se associaram a nós devido a sintonia psíquica que tem conosco desde aqueles que estão em nosso derredor por sermos nossos familiares do ponto de vista consanguíneo ou dos amigos que nós escolhemos para conviver o espírito de verdade diz mesmo os que carregam seus fardos mesmo aqueles que se encontram em dores profundas se assistirem os seus irmãos se estiverem produzindo o bem se esforçando para fazer o bem meus irmãos e minhas irmãs para se fazer o bem é necessário esforço é necessário esforço é necessário esforço correto é necessário por exemplo vir ao centro espírita naquele instante que tem um programa que é melhor na televisão vai ter a dança dos famosos não não vou não porque eu quero assistir o final não vou nada hoje pode ser que não seja são esses pequenos esforços ah eu vou estar lá no lugar que tem uma pessoa lá que eu não gosto esforce-se para fazer isso o esforço é feito assim aos poucos você consegue e tem que ser algo que você você diga que vai fazer mesmo que não queira é aí que começa a mudança é nesse instante que começa o processo de reaprendizado e a de conformar o proceder de acordo com a compreensão que eu tenho no coração e se eu não fizer esse esforço eu não vou ouvir repetindo o que Jesus me disse se tiveres cansado oprimido sobrecarregado vinde a mim eu vos aliviarei porque meu jugo é suave e meu fardo é leve então minhas irmãs meus irmãos que nesse momento de reflexão a gente possa estar em paz agora conosco mesmo e que essa paz possa ser levada onde quer que nós estejamos e assim mais tranquilos agora a gente pode fazer a nossa prece todos juntos sintonizados a gente vai agradecer a Deus grande arquiteto do universo fonte fecunda de luz de felicidade e justiça estamos nesse instante senhor reunidos sobre as bênçãos de Jesus acompanhados dos benfeitores espirituais que traz estas mensagens saudáveis que toca a nossa consciência fortalece a nossa alma e amplia o sentimento do bem que cada um de nós traz em seu coração continua senhor nos prodigalizar teus benefícios enriquece esta seara com obreiros úteis e dedicados que a paz a harmonia e a concórdia estejam presentes em nossos corações e em todas as nossas ações e assim sendo em teu nome com as bênçãos de Jesus a assistência dos amigos espirituais aqui presentes e do sentimento do bem que nos envolve possamos nesse instante senhor emitir essas energias salutares a todos aqueles que nós amamos a todos aqueles que estão em nossa tela mental e também senhor a todos aqueles que eu penso que são meus inimigos que assim seja o que é que é que é que é que é que é